Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição E jogos físicos e videogames antigos e novos é na Forasteiro Games Whatsapp na tela ou link aqui na descrição Personalize seu console comprando uma skin na Pop Art Skins, link na descrição Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu vou mostrar aqui junto com vocês um vídeo gringo Bem interessante que eu ainda não assisti, eu vou assistir juntamente com vocês Que é um comparativo de como as coisas agem no GTA V E como seriam as mesmas coisas, os mesmos detalhes que você faz ali no GTA V Em determinadas horas, partes, como é que seria de verdade Tipo assim, você saltar bicicleta da forma que salta no GTA Como que seria você tentar fazer a mesma coisa de verdade Só tipo um exemplo, e sim, tem um vídeo gringo disso que os caras compararam isso Fizeram até vídeo e tal Inclusive vou deixar o vídeo original aqui na descrição Depois vocês assistem lá completo Porque agora vai ser eu fazendo meio que um React Na verdade é um Re... URRA! Vocês sabem o que que é, me confundi todo aqui pra falar o nome do negócio Mas enfim, bora dar uma olhada aqui Então galera, estamos aqui no vídeo Eu vou colocar o headset aqui Ah, eu esqueci que se você colocar o headset vai... não vai sair o som Não sei porquê, eu não tô conseguindo configurar isso Mas enfim, vamos rodar aqui, sem o fone mesmo E vamos reagir aqui pra ver, olha lá Achei tá assim, conversa real Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus Meu Deus, que merda Mano, deixa eu abaixar um pouco o volume aqui Porque talvez... Pronto Agora o volume tá mais baixo Tá, de verdade ele conseguiu descer lá Vocês viram, né? Agora no GTA É bem isso mesmo, mano Mano, é engraçado, né? Tipo assim, igual esse último agora Vou até voltar pra vocês verem Ó, acho que é aqui Não Ó, o cara desce ali, ó O prédio Igual os no GTA, sabe? Tipo estacionamento Só que fazendo parkour Desce de boa, sabe? E dá pra descer De verdade Aí no GTA não dá pra fazer isso Porque não fizeram essa física também, né? Basicamente Então assim, é meio a meio Algumas coisas real no GTA Outras desreal Olha lá Olha lá O GTA senta na garagem Nossa, mano Cara Óbvio que não, né, mano? O negócio nem abriu Eita Que merda No GTA agora É a dança que dá pra fazer no GTA, né, mano? Explosição, nem deu moral Isso é tudo É o meu Os outros policiais matam os próximos policiais É verdade É verdade. Quer ver esse é o topelado? Quer ver? É bem do jeito mesmo, cara. Algumas coisas no jogo é certo e errado. Algumas de verdade é certo e errado também. Nossa! Eu não consigo fazer isso. Ai, eu tenho uma olhada. Oh, oh, oh. Oh, oh! Que diabos? Olha aí! Vamos lá? A bebida de gato? A whisky? Toma, fica doido Beleza, fica bêbado Eita É, fez todo o sentido do mundo Vocês viram ali, que bêbado Lá de cima Ele ainda é bêbado, ele caiu daquela altura Ele ainda conseguiu rolar E cair em pé, beleza No jogo isso dá certo Vamos ver de verdade agora Olha lá, bêbado Bêbado descendo a escada Igual no GTA Só a escada Caraca Mano, olha isso O cara Mano, deixa eu voltar isso Ó, presta atenção Caiu os dois, mano É, de verdade Bêbado é desse jeito aí, velho Nossa Quem que faz isso, mano? O cara pula com a bicicleta E bate a roda da bicicleta Na banha do cara Agora vamos ver no GTA Como é que vai, como é que seria Algumas coisas de verdade Dá pra fazer Que no GTA não dá E algumas coisas no GTA Dá e de verdade não dá Entendeu? Só meio termo Ó Do GTA vocês viram que não fura nada De verdade fura e dá roda o cara Ó Agora no GTA Ai, caramba De verdade a polícia foi atrás dele E o cara fazendo isso na rua No GTA a polícia viu Vocês viram? Ainda usaram o Rockstar Editor lá Que grava pelo jogo e tal Achei que esqueci o nome E mostra o policial Nem dando moral, cara De verdade deu Deu terra Nossa Que eu lia sem graça Eita, pega Caraca Que chute Putz Nossa, um chutinho de nada Que é do que Caraca Eu nunca fiz isso, mano Queria fazer Agora de verdade Agora de verdade Tipo, no jogo Você anda com a moto Sai chutando tudo Na facilidade De verdade Você faz isso Você já leva um tomba ali Ó Quando você vai entrar no carro No GTA Igual vocês repararam Tem dois carros Um na esquerda E um na direita Tampando o carro Que você quer entrar Aí Pra você entrar Tem que abrir a porta E não dá O que acontece Ele entra de uma vez no carro Sem mostrar ele entrando Tipo um bug Pelo jogo Entra dentro Como se fosse Entra no carro Através de um bug Presta atenção Não sei se vocês perceberam Vou rodar aqui de novo Olha lá Vai entrar no carro Presta atenção Do jeito que ele tá E vai entrar Olha lá, viu? Entrou Tipo assim Sem sentido nenhum Beleza Quero ver de verdade agora Olha lá Igualzinho, tá vendo? Apertando o carro dele Vai ter que entrar pelo porta-malas É, faz mais sentido Claro Deu certo Ó, de verdade Barcurzinho, pá Tá, pega Nossa Não, é bem inteligente Esse cara Esse aí é bem inteligente É, no GTA Não dá certo Não dá pra quebrar Árvore com Com o pé Não tem como Eita Pegou um celular no caminhão Foi pra moto Poxa Aí é ninja, hein Ó O cara roubou Ele pegou Roubou Saiu de moto Simulando, hein O GTA agora Vai tentar fazer a mesma coisa Presta atenção Quero até ver o que vai acontecer É, não deu certo Tá, pega Tá, pega Tudo de ré, hein Voltou de ré Voltou no beco de ré Saiu de ré Continui de ré Vai rampar de ré também Não, rapou não Ó, desviando o carro Agora vai tentar de verdade Carro nem deu certo Oxi Sai de ré já batendo em tudo Olha lá Como que seria No GTA Como que dá pra fazer E de verdade Como que seria Tá vendo O cara tá conseguindo nem Controlar o carro de ré Sai batendo em tudo Eita, pega Tá, pega Mano, GTA Dá pra fazer isso mesmo É engraçado Tipo assim Você gira o carro Aí você só coloca O analógico assim Pra direita Assim, esquerda Aí o carro desvira Mó, nada a ver Mas isso ajuda, né Mas é jogo Agora vamos ver de verdade Aí sai de boa Tá lá O caminhão Putz Ai caramba Os caras é pai Tão fazendo a música Tipo, o alarm do carro Ah, bom, bom. E se o shark hungry for a midnight snack darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. Então é meio termo, como vocês viram. É bem interessante isso até, mano. Os caras não podiam fazer isso também com outros jogos, né? Tipo assim, ficar fazendo essa comparação de realidade com o jogo. Pra ver algumas coisas que procedem, outras que não. Isso é até bom pra gente ver o nível de realidade que o jogo chega, o nível de física que tem no jogo e tal. É bem interessante assim, por sinal. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber. E vou finalizar o vídeo aqui então, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Gostou então? Clique aqui embaixo no gostei, se ainda não clicou. E se inscreve aí no canal se for novo. Pra não perder nenhum vídeo de sair aqui todos os dias. E me segue aí na Twitch também, que eu vou estar fazendo live last semana. Twitter, eu tô voltando a usar. E Instagram, segue lá, tá aqui embaixo. E é isso, galera. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho